Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Martins, seja bem-vindo novamente ao canal Bateria da Marra e mais um vídeo de review e dessa vez desse panelaço aqui um Adrian Legend de 22 polegadas. Vem sacar o som dessa criança. Fala galera, então é isso. Desde já, deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal porque a sua inscrição me ajuda, o seu like me ajuda, beleza? E hoje eu vou estar fazendo o review, não vai ser o unboxing, só o review, né? Porque eu recebi essa criança hoje à tarde e não aguentei de curiosidade para poder ver logo o prato, galera. Então eu cheguei do serviço agora há pouco, botei o prato aqui, toquei e vi que era o som que eu queria. Pode ver que eu até deixei meus pratos aqui. Meu setup que está em construção, tirando os erros. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar no decorrer do vídeo. Mas enfim, atenção aqui para o Adrian Legend de 22 polegadas. Isso aqui é um Heavy Ride, galera. Duro com um ping top, com um som de cúpula muito top, galera. O nome já diz Heavy Ride, né? Geralmente o pessoal usa mais para tocar Heavy Metal, Rock, né? Metal, aquela coisa bem característica do Rock mesmo, com aquele som de cúpula bem marcante, aquela condução bem pingada, bem sequinha. Galera, esse Ride aqui é para essa vibe. Porém, não quer dizer que você não possa utilizá-lo para outros segmentos, beleza? Então eu vou estar mostrando o prato para vocês aqui, os detalhes dele, né? E qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários também. Então, galera, está aí, esse é o danado, brilha nada, né? Brilha nadinha. Então, Adrian, Adrian Symbols, né? Prato turco, série Legend, com esse martelamento bem top do prato. Essa cor aqui é bem parecida com o meu de Rio, porém, com um verniz, vocês podem ver, né? Que já está um pouquinho mais escuro do que o de Rio, prato esse que eu trouxe, reviu também no canal. Beleza? Uma cúpula bem mais achatada aqui, mas bem top. Deixa eu ver se eu consigo pegar a parte debaixo dele. Aqui, escrito Adrian. Peguei esse prato no mercado de usada, tá, galera? E aqui, ó, vocês podem ver que está até meio falhadinho. Vamos ver, pegar aqui, ó. Está vendo que está escrito aqui, ó. Heavy Ride, ou Ride Heavy, ao contrário. 22 polegadas, galera. É um panelaço esse Ride. Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para poder limpar meus pratos, né? Só uma dica rápida, fugindo um pouco do assunto aqui, ó. Vocês estão vendo que, ó, isso aqui é um Ride Zeus. Está vendo que o verniz dele está bem embaçado, né? Se vocês virem aqui no meu Crash, ó, já está mais brilhoso. Então, o que eu uso, galera? O que eu uso? Inclusive, eu vou fazer nesse aqui também para dar um brilho, para deixar mais ou menos aqui assim, né? Igual. Aquele famoso WD-40, né? Desengripante. Então, um pouquinho na franela. Depois eu mostro para vocês. Passo um paninho seco e já foi. O Ride está limpinho. E, lógico, evitar de ficar pegando muito mão e é isso aí. Então, voltando aqui para o Ride, galera. Ride aqui, como eu tinha dito, você não precisa ficar preso em tocar apenas Heavy Metal, Rock e tudo mais. Vamos aqui para o somzinho dele? E vai embora, ó. Está suando. Ele é um prato bem grosso. Olha aqui, galera. É um prato bem grosso. Se vocês forem comparar com outros tipos de Ride, né? Então, ó. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Característica, galera. Ping bem definido, que é justamente a condução com a ponta da baqueta. Cúpula, né? Nem se fala. Vocês ouviram aí. Estou gravando com o celular, tá? Não tem nenhum tipo de microfone aqui. Review de internet. Eu gosto de ouvir som de prato assim também. Não gosto de muito bateria microfonada, porque a gente acaba perdendo muito da referência. Porque os caras acabam jogando muito com grins ali, tira ali e pá. E você não tem o som realmente exato ali do prato. Beleza? Não é um prato muito bom para você crechear, tá, galera? Não é. Ele, como eu disse, é um prato bem duro, mas não quer dizer que você não possa. Beleza? Vou colocar ele ali na bateria em conjunto para vocês sacarem melhor o som dele. Bom, galera. Então, vamos lá. Está o pratinho aí montado. Você está fazendo só bombo caixa surdo aqui para vocês sacarem. Aquilo, galera. 22, né? A galera está nessa onda de worship, né? Mas eu estou fora dessa onda. Não que eu não goste de critique, mas eu gosto de prato grande por outros motivos. Eu gosto de ouvir bem o som do ride. Eu ouvi bastante ride por aí. Um ride que eu queria pegar muito era o CBH-AX da série do Jojo Mayer, né? O Omni. Mas, enfim, os preços no Brasil estão muito surreal. Mas esse prato aqui, cara, esse prato aqui é top para o que eu quero. Ah, Wallace, eu sei que você gosta de um prato crash ride para você crashar. Sim, mas não quer dizer que os meus pratos mesmo crash não vão me atender. A questão de crashar no prato é muito subjetiva, tá, galera? Então, o que eu gosto mesmo de ride é ping e cúpula. É a função que ele tem que fazer para mim. Beleza? Então, vamos lá. É a função que ele tem que fazer para mim. Se inscreva no canal Bom galera, vocês viram aí que o prato é durinho pra chuchu, né? O som com bater ali é outra coisa Tentei dar uma crashada, vocês viram ali Mas o som que vem no ambiente é bem altão pra ter bem duro Parece que você tá batendo numa panela mesmo de ferro ali Daquelas antigas bem pesada Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do som dele Com relação àquela limpeza que eu falo pra vocês Esse prato aqui, ele tá em um excelente estado de conservação Então, nada que um pano, né? Pra poder tirar as marcas de mão, né? Toda vez que você usar, é necessário, né? Isso aí pra quem tem prato B20 aí Com esse visual aí mais brilhante Mas como eu tinha dito pra vocês O que eu faço nos meus pratos aqui, ó É justamente isso, galera Um pouquinho desse óleo Com pano Ó, ó como já muda Ó Parece que ele dá aquela revitalizada no verniz, né? Na pintura do prato Isso aqui não é pra tirar oxidação Nem nada do tipo, tá, galera? Só marca de sujeira de mão mesmo Beleza? Prato mais sujo que isso Só mandando polir Beleza? Só polimento mesmo O cara lavando ali Fazendo um trabalho melhor Olha aí como é que ficou o danado Vê se o brilho dele não ficou Praticamente igual aqui do Depois do limpo Então é isso, galera Isso aí Agent Symbols Sally Legend Novo ride aqui do canal Bateria da Marra Tamo junto